Mas vamos conduzir nosso papo através da agenda de vocês agora, no dia 23 de agosto tá marcado um bass show no Santa Bárbara Rockfest, em Santa Bárbara do Oeste, como é que vai ser essa apresentação de bass show, assim, não é bem um workshop, é uma... Não, assim, eu toco várias músicas da carreira, né, algumas eu faço com a batera só, pra realmente mostrar a linha de baixo da música, né, então, por exemplo, vai, eu tenho lá Carry On, então eu tenho a bateria do Alex, né, gravada, então eu toco com essa bateria do Alex, que é o cara que gravou o disco, né, e tal, sem os instrumentos, sem o vocal e tal, pro pessoal ouvir mesmo, né, os detalhes da linha e tudo mais. Tem música que eu toco com o original, tem música que eu toco com a bateria do Aquiles, por exemplo, né, então eu toco algumas músicas do meu CD, né, de uma maneira que a gente... da sinistra, né, a do CD, por exemplo, a gente fez, né, o... todo um trabalho ali de... de equalização e tudo mais, pra tirar o baixo principal ali do disco, pra eu tocar em cima, né, só com a bateria e com os arranjos, então, nunca toquei esse... Vai ser um desafio, na verdade, né? Tem tanta gente, né, num festival grande, e ele, inclusive, ele toca antes do Sepultura, porque são dois palcos, né, na verdade são quatro palcos, mas o Terra e o Água são os principais e o Sepultura vai tocar logo depois que terminar a apresentação dele no Palco Água, né, então vai ser um desafio, né, vai ser legal, vai ser legal. Ele tem se preparado bastante e tocando bem pra caramba. Tenho, ganhei lentes de contato, boa, importante... Tem que pegar tudo agora. Do Paulo, Paulo, muito obrigado. É que ele precisa de lente pra perto e pra longe, é uma lente muito difícil de conseguir. Aí teve um fã, o Paulo, que conseguiu essas lentes pra ele, e ele, inclusive, no show do Kiko, ele tava de lente e tava, meu, se sentindo um garotão, né, velho? Ah, que bom conseguir, senão tem que botar a lente pra perto num olho e pra longe no outro e ficar assim, ó, piscando o olho pra cá e o outro pra lá pra trocar a lente. É, mas tem gente que faz isso. É, então, tem gente que faz assim, pra tocar, bota de perto, né, porque é só ali no palco e tal, né? Não, ele põe um olho... Ah, é? Um olho de cada. Ô, louco, bicho. Feito o peixe, é lugar. É, mas é que o músico, principalmente, consegue fazer dessa forma, né, mas agora tem essa lente que ela é bifocal mesmo. Geralmente o Batera, né, que tem dependência e tal. Bom, seguindo aqui, daí no dia 24 de agosto tem Irmãos Mariucci tocando Reason na íntegra, no La Iglesia. E aí você e o Hugo vai ser só os dois no palco? Vai ter uma banda de apoio também? Vai ser mais acústico? Como é que vai ser? Vai ser o seguinte, teremos o Kill for Nothing fazendo um show com a gente e aí depois Alessandro Kelvin na Batera, Hugo Mariucci, eu. E aí, cara, a gente vai ter os vocalistas das bandas que estarão com a gente na Feira da Música. Exatamente. Então, isso aí... Opa, perdão. Isso daí, na verdade, é um esquenta da Feira da Música Mariucci Team, né? Então, a gente quis ainda fazer esse show, né? Dar essa visibilidade também, né? Para as bandas que vão ser parceiras nossas lá do stand, né? Então, os vocalistas de algumas bandas estarão lá com a gente. A gente vai ter o Lucas de Ouro, a Mari Torres, o Guilherme Mirose, o Kaká Campolongo. Vai ter uma galera muito legal lá cantando. É, cara, um monte de vocalista bom para cantar as músicas do Reason. Então, vai ficar muito legal. A mafrinha vai lá também. A mafra. Então, vai ser bem legal, vai ser legal. Falo para o pessoal, e quem não comprou o ingresso, compre porque são limitados, né? Isso. E vai ter muito convidado. Então, estão mais limitados aí. E eu vou fazer um solo surpresa lá, pessoal. O louco. Boa. Você está entendendo disso? Lógico. É surpresa, ué? Pumba. É surpresa. É igual meu pai uma vez comprou um... Era um português amigo dele, Jacinto, que vendia sapato e bolsa. E aí, meu pai comprou um sapato e uma bolsa para minha mãe. Ele chegou em casa e falou, olha, seu marido vai fazer uma linda surpresa para a senhora. Comprou um sapato e uma bolsa. É um spoiler aí. Bom, dia 29 de agosto, a 1º de setembro, vai ter o Feira Conecta Mais Música e Mercado em São Paulo. Stand Maruti Team. Vocês já estiveram no ano anterior, né? Vocês vão repetir o formato de stand? Vocês têm alguma coisa diferente elaborada para esse ano? Então, já é a nossa terceira participação. A terceira. A primeira está aí há três anos, né? Estamos desde o início. E cada ano a gente quer trazer uma proposta diferente para o stand, né? O primeiro ano foi o lançamento do livro, né? Então, a gente fez o stand todo com uma história do Luiz lá, mostrando o disco de ouro, fotos antigas, né? Levando bem essa ideia dos 50 anos do lançamento do livro. Aí, o ano passado, nós fizemos o lançamento do disco, né? Então, foi o... Ô, Billy, para aí, vai. Então, foi tudo girando em torno do disco, né? E esse ano a gente quer dar muita ênfase para o nosso zine. Então, a gente resolveu convidar 12 bandas parceiras para estar... Bandas que, inclusive, já estiveram no zine, né? E algumas outras que ainda não, são bandas novas que acabaram de lançar trabalho. Então, teremos 12 bandas lá. Vamos ver se será que eu vou lembrar todo mundo. Teremos Allen Key, Auto Control, Electric Gipsy, Glória Perpétua, Finita... Finita do Sul, hein? Innocence Lost, História, Santa Cora, Stratosphere Project, Urza... Quem que eu estou esquecendo? Estou esquecendo duas. Duas eu estou esquecendo. Eu vou lembrar durante o dia e durante a live eu falo. Mas a gente está levando todas essas pessoas, todas essas bandas legais lá para estar com a gente. Mas vamos ter também o que a gente teve no ano passado, que é... Eu vou levar o baixo lá e tal, né? Bagunça, né? Muita bagunça gostosa. Nós vamos levar de novo a parceria com a Edifier para o stand também, né? Vamos levar as caixas, Edifier, né? Sim, Edifier, parceiraça nossa. Vamos estar lá. E as lâmpadas lindas que a gente leva... E a decoração maravilhosa. Que a gente tira aquelas lâmpadas lindas e leva uma lâmpada bonita, sabe? Nós somos os únicos que mudamos aí no clima, sabe? Uma lâmpada de 30 pau, sei lá. Uma lâmpada bonita, sabe? Para não dar aquela coisa de, sabe? Parece, sei lá... Não, o nosso stand tem clima, né, Bem? É, para não ficar luz e cozinha. Mas não luz e cozinha. E será o maior stand, né? Todo ano a gente vem melhorando. Primeiro ano a gente pegou um stand menorzinho. Ano passado a gente aumentou um pouquinho. Esse ano a gente aumentou de novo. Então, a gente é referência ali no Music Hub, né? Não é à toa que a School of Rock escolheu ficar do nosso ladinho. Olha aí. Espertos eles. Bom, daí, dia 6 de outubro. 6 de outubro tem Irmãos Mariucci no Santo Rock Bar, em Santo André, São Paulo. Esse não vai ser especificamente tocando o Reason na íntegra. Não. Não, esse na verdade é o One Hole. Ah, tá. Ele jogou ali como Irmãos Mariucci, mas vai ser aquele show que a gente já fez também com o Rodrigo do Corsos, o Thiago, o Hugo. E aí, como vai ser o Bittencourt Project, aí o meu... Ah, entendi. Vai tocar junto. Vamos desmortar aí com o Rafael. Quero ver quem vai ser mais aplaudido, bicho. A gente vai convidar ele para tocar um Angra com a gente. Vamos. Boa. E aí, dia 1º de novembro, Sinistra, em Feira de Santana, na Bahia. Exato. E dia 15 de novembro, Xamangra, no Honey Club, em São José dos Campos. Isso. Aqui na nossa cidade. É, e eu acho que também vai ter um Sinistra no dia 10, no Santo Rock também. E vai também ter um Xamangra no dia 30 de novembro. Mas eu ainda não posso dar muitas informações, mas vai ser um showzão bem legal. Vamos lá na live. Boa, boa. Eu tinha te falei já. É, no site está ali, ó. 30 de novembro, Xamangra. Em breve, mais informações. É, eu tô namorando com o G no garotinho. Mas esse do dia 15 aí em São José, já tem a configuração de quem vai estar tocando nesse Xamangra? Sim, sim. A mesma configuração do Rio de Janeiro, né? Plus Tiago Bianchi. Tiago Bianchi. E também a participação da menina daqui de São José. Da Naime, isso. Da Naime também. Da Brian Storm. Naime Stephanie. Isso, exatamente. E aliás, tem músicas muito boas da Brian Storm, viu? Gosto muito. Gosto. Marquinhos muito. Transcrição e Legendas Pedro Negri